Saque malvado Pega aqui e passa Jefferson defende, Márcia levanta Vai passar o Mauro, bate na finta, pega Maurício Apela Carlos, pega Rodrigo Passa Lucas Adel Ponto, não, agora tá com o Carlos Rodrigo, vai levantar Maurício Pingo, defende aqui no carrocha O rali já tá durando 20 segundos Maurício Pega, tá valendo O rali já tá durando 30 segundos Pra fora a bola do Wesley Ponto para Carlos Malvadão E o Carlos Malvadão Tá rapidinho pra errar Gabriel e Marlene No saque Fora da linha A rainha do saque que não erra uma Lucas Adel Levanta Rogério Cortada Ponto de Lucas Adel Ponto de Lucas Adel E o Maurício E o Maurício Tio da Gabi vai sacar Vai me esperar Kaká Vai me esperar Vai me esperar Vai sacar Maurício Jornada nas estrelas Jornada nas estrelas Jornada nas estrelas Jornada nas estrelas E ele prometeu Marreta 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 Todo mundo na linha Marcos Vai levantar Lucas Adel Pega Márcia Defende Lucas Adel Recompõe posição Rodrigo Mauro Mão de alface Bota na rede Vai Rodrigo Campeão da Copa do Brasil Pelo Flamengo 200 por hora Quem pega Ponto de Rodrigo Saque Saque pedrada Agora eu tiro o peso Total Mordeu Pega Maurício Rodrigo levanta Lucas Adel Pega Carlos Almo contra Ataque Rodrigo Lucas Adel Maurício Pinga Pega Jefferson Vai passar Márcia Cabi Pra fora Ponto da raia Do saque Márcia Beneno Jefferson Na bola Tá tendo manipulação De resultado Wesley Veloso Lá vai Wesley Passa Márcia Defende Carlos passa Rodrigo Levanta Lucas Adel Pra fora Wesley Veloso Wesley Veloso Olha pra cá Pra não ter manipulação Tá não Tá não Tão tesourando muito Gevesão saca Gabi faz o eis Ei Wesley Olha Wesley Ó Tão conversando muito A cronometrista Ó Wesley Tão com É E tem que pagar O narrador também O narrador tem que cobrar Passa Mauro Levantou Jefferson Vai ser Veloso Vai dar um tapa Maurício Dentro Dentro Essa modalinha Saque de libras Rapaz Vocês estão deixando a Gabi Vencer A Gabi colecionando Vitória Olha a Márcia Vamos ver o casado E bloqueio dele Olha o orgulho Olha o Taís Teu orgulho aí Teu orgulho O craque de hoje O craque dentro das mulheres Tá descansando Pra ir embora Passa calo Rodrigo Tá valendo Ponto da Gabi Que milagre Que técnica Como diz Wesley Pega Márcia Pega No carroça Ponto do Veloso Ponto do Veloso Veloso tá dando aula Ele dá aula de libras E dá aula no vôlei Vai Carlos O Veloso vai dar aula de novo Pega Jefferson Lucas Ah Deu no chão Tudo igual Sem manipulação Olha o Wesley Tudo igual Sem manipulação Fecha aí Wesley Morde ele Totó Pega Lucas Adel Jefferson defende Rodrigo Maurício Vai pegar Jefferson Puxa o contra Taquimaro Veloso Rodrigo vai passar Que passa Lucas Adel Ponto de Lucas Adel O craque da semana O craque da semana Virou Thaís Virou De virada É mais gostoso Fecha Wesley Jefferson Mauro Ponto do Mauro Tudo igual Tudo igual Pra não ter manipulação De resultados Mauro Malvado Saca Maurício Lucas Adel Maurício Piga Carlos defende Maurício Cortado Cortado dentro É por um É Ei Thaís Por um Mete ponte Por um Bora Por um Ui Vou cair aqui Por um Acabou Não Defesa do Carlos Pega Rodrigo Passa Maurício Vai passar o Carlos É hora de fechar Se não tem diferença de dois Jefferson Olha o Rally Esse Rally é pra fechar Não Todo mundo dormiu Diferença de dois E a Gabi comemora Conta se é o ponto perdido Jefferson Não Ponto de Carlos Malvado Por um É o último Pode ser o último Rodrigo Levanta Para o Rodrigo Vai acabar Defesa Deixa ele fora Defende Lucas Adel Lucas Rocha Pega Rodrigo Vai passar Lucas Adel Lucas Rocha Defesa Ponto do Maurício Agora está o jogo Maurício Rodrigo Tá Mauro Pega Rodrigo Olha o Rally Defesa Ponto Ponto de Lucas Adel Ponto da melhor figura Do dia É por um ou por dois? Está conversando muito É por um ou por dois? Gabi saca Por dois? Ponto da Gabi Ponto do meu xodó O meu xodó vai decidir Decide Carlos pega Pega Lucas Rocha Defesa do Lucas Adel Está jogando demais Rodrigo Pega Carlos Lucas Adel É lá e cá Rodrigo Rodrigo capricha Bota na mão Não Esse aí dá um gif Vai dar um gif Maurício Vou dar um gif Vou dar um gif Márcia Já passou no tempo Já passou Já passou no tempo Vai pegar Lucas Adel Vai tentar empate Ponto Tava ganhando Deixou virar Saca Márcia Rainha do saque Gabi tenta pegar Ponto de Márcia Milani Rainha do saque Tá quanto Tá quanto aí É É Thaís Tá por duas bolas Tá por duas bolas Saca Gabi Para o alto O Mauro mete a mão Já faz Ponto da Gabi Tenta respirar no jogo Maurício Maurinho E sua turma É sem frente Só passar para o outro lado Como é mesmo de ir Sacou Pega Carlos Wesley Levantou Rodrigo Capricho Wesley Na Márcia Passou Carlos Ponto do rei Veloso Ponto do professor Veloso Saque de libras É Totó É Marreta Quem passa Carlos Pega Ponto do Maurício Para fora Tá igual É Tudo igual Maurício No saque Morde ele Totó Morde ele Totó Aprendendo com Kaká Puru Vai fechar No Totó Marreta Para não perder O ponto Dentro ou fora Não querem ganhar Não Ninguém quer ganhar Ou sem jogo Eles Quanto mais jogo Para eles Melhor Quanto mais jogo Para eles Melhor Lucas Rocha Maurício Rodrigo Passa Veloso Passa Veloso Dentro Tá por um Bora Rodrigo 200 por hora 200 por hora Mexe a pedra Soltou a pedra Acabou Acabou Solta na pedra Acabou Deixa eu pegar O ator Do ponto final Ele vai beber Agora o primeiro dele Rodrigo Essa pedrada aí Deu 200 Km por hora Segundo os cálculos Da física Bora Lá no cantinho No pé da rede Só para matar A defesa adversária Lá no Lá paralelo A linha Né Ela mesmo Tem chance Nem para quem está Atrás Nem para quem está Na frente Você diz que não É só a primeira vez Né É a segunda Terceira Mais né É a segunda Aqui com o grupo Eu acho que eu não estava Com você Com você Ganhou quantas Duas só Com vitória Com vitória Eu tenho força Na mão direita Agora Agora vamos para a foto Oficial com a Thaís E aqui nós vamos Fechar nossa Grande jornada esportiva Deixa eu recorrer Aqui para não Segurar a vela Deixa eu entrevistar O craque do dia Lucas Adil Jogou demais É Jogou demais Está jogando Está jogando muito Está correndo atrás Das bolas Não tem bola perdida E é do casado E o título Só faltou a placa E o troféu Somente Está cansado Orgulho da Thaís Faz aí Ali um para ela Um coração ali Olha Um coraçãozinho Para Thaís Deixa eu fechar Deixa eu fechar Deixa eu fechar Olha Thaís Thaís É para ti É para ti É para ti Agora deixa eu entrevistar O destaque feminino Rael Foi discreta Hoje você foi eleita O destaque entre as mulheres A craque feminina E aí Como é a sensação? Porque a Rafaelle não veio Hoje foi o seu destaque Hoje ela não foi de vinho Hoje a mulher Só deu você Deu Obrigada Pois é Porque a Márcia Não está em boa fase Se tivesse a comada E Marta e Mandela Ela ajudou até a história Mas hoje Hoje só deu rainha Só deu Rui Barbosa Rui Vinha, né? Foi Agora só na outra semana Só Só na outra semana E você era dúvida Para hoje, né? Sim, era Porque a carona Só foi a carona Do Mauricinho chegar E aí deu tempo De Uber Ah, deu tempo, né? Sim, deu Qual é o bairro Que tu bora? Parque Sul Longe para burro, né? Mais longe Que o bairro do Mauricinho Longe para burro Pois tchau Até a próxima E nós vamos fechar Nossa transmissão esportiva Eu agradeço Eu vou agradecer A quem assistir Eu vou agradecer A quem assistir Eu vou dar Eu vou dar só um aviso Como eu vou dormir Com minha esposa Ó Como eu vou dormir Com minha esposa O vídeo só amanhã Porque lá na casa Da minha esposa Não tem Wi-Fi Aí quando eu chegar em casa Carrego o vídeo E mando do grupo E a líder Está contando E a líder Está contando a grana A líder Está contando a grana E enfim, Maurício A última parede Teve seu grito de vitória Teve Dois As duas últimas As duas vitórias Que é para Fechar o jogo Para não ficar sem graça Para não ficar sem graça Só um ganhando Exato Só um ganhando Não dá Tem que todo mundo ganhar, né? Todo mundo tem que ganhar Até o S. Veloso Que estava na lanterna Ganhou o dele também E agora O Mauro também ganhou? É 9 e 4 Vixe, só o Mauro Terminou a lanterna? 70 e 9 E vamos fechar, Carlos Vamos fechar Você ganhou a última? Ganhei Ganhamos Certo Carlos Malvadão Que apelou Apelou bastante hoje É Eu botei Eu botei Eu botei Uma foto lá Dizendo assim O pai hoje vai dar aula Foi do início até agora Mas não estava ganhando Perdi Terminou líder Líder geral Voltei de novo Ostei Você liderou sozinho Exatamente E vamos embora Com a imagem do Carlos A Malvadão Ela estava do meu lado A Malvadão No caso A Malvadeza E a Malvadina Conseguiu umas vitórias também A Gabi, né? Foi Vamos fechar Vamos fechar Nossa transmissão Aquele boa noite, Gabriel Dá aí uma boa noite Para fechar Boa noite E dá um tchau Para o Brasil Tchau Fiquem com as últimas imagens